Música E para desenganar, para de se machucar Tá quebrando a cabeça Adivente aí, dá-me saudade Saudade do meu estejo Esse atento, amor, tá ficando feio Vendo a morte assim, sujeito Vendo a morte assim Esse treino, amor, tá ficando feio Vendo a morte assim, sujeito Vendo a morte assim Vai! A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer sentar pra letra Então, pra que tu se engana? E para desenganar, para de se machucar E para desenganar, para de se machucar Tá quebrando a cabeça E adivente aí, dá-me saudade Saudade dos meus beijos Esse atento, amor, tá ficando feio Vendo a morte assim, sujeito Vendo a morte assim Esse atento, amor, tá ficando feio Vendo a morte assim, sujeito Vendo a morte assim A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então, pra que se engana? Vendo a morte assim Vai! 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 Vendo a morte assim Esse atento, amor, tá ficando feio Vendo a morte assim, sujeito Vendo a morte assim, sujeito Vendo a morte assim, sujeito A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Abraço, papo na barriga da corte A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então tá quieto, senhora De emoção A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então tá quieto, senhora Chegou o viseiro Abraço aí, abrindo a vitória da Polícia Maria Abraço aí, abrindo a senhora Marinhada Cê tá bem? Alô, direito Tão ouvindo o vinho É de ouro o som, sabe? Obrigado, meu Mais uma Bora, Barraza Chama mais Barraza Abraço aí, abrindo a senhora E eu tava na balada com a parceira do do A sua novia é uma piscina do do E tu me perguntou E aí, tu tem coragem E falei pra ele Responde assim Alguma balada com a parceira do do A sua novia é uma piscina do do E tu me perguntou E aí, tu tem coragem E falei pra ele E depois E aí, tu tem coragem E aí, tu tem coragem Eu vou ver no meu perco E imagino Eu não ver Gostazinha desse jeito Mãe, que mamãe Eu vou ver no meu perco E imagino Gostazinha desse jeito Bicho, pernão Bicho, pernão Bicho, pernão Bicho, mulherão Bicho, pernão Bicho, pernão Bicho, irmão Ai, meu Deus, que mulherão Papai Bora, me fiz É tudo que tá o jogo O pente balançando Alô, dita, lá na Bahia, viu? Esse é o moral Para, senhor Eu falo na balada com a parceira do meu Eu sou uma maravilha, quero a pistola pra mim Quando tu me perdoou, e aí tu tem coragem Eu falo pra ele, responde assim Eu falo na balada com a parceira do meu Eu sou uma maravilha, é uma pistola pra mim Quando tu me perdoou, e aí tu tem coragem Eu falo pra ele, responde assim Vai, 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 vai Eu vou me pôr no sucesso, imagino a não Fassozinha desse jeito Eu vou me pôr no sucesso, imagino a não Fassozinha desse jeito Fisque, pernão, fisque, pernão Fisque, pernão, fisque, mulherão Fisque, pernão, fisque, pernão Fisque, pernão, fisque, pernão Vixe-me perdão, vixe-me perdão, vixe-me perdão Ai meu Deus, o herói Se o mara não fizer Essa é uma das maras balançando, papai Vamos ver que vamos ver, França Vixe-me perdão, vixe-me perdão, vixe-me perdão Vixe-me perdão, vixe-me perdão Vixe-me perdão, vixe-me perdão Ai meu Deus, que mulherão, papai Se bora pra saia, eu sou vazio Se bora, eu sou vazio Só os perreiros, velho Se eu lembro de barulho, eu sei lá, meu chão Tá bom demais, velho Se bora, papai Se bora, eu não fiz Se bora, não pisou Se bora, ela sabia que é o sucesso, viu? Se bora, perrecer Amém. E ao pisgar, mas será no Brasil? É tropical, o nome demais? É muito demais! Rapaz, ei, sou! Chama, a música, Vieira! Vamos dançar, vem mais sucesso, o bicho! O nome, eu já mora de mim pra dançar Vai dançar lá no carro, ninguém vai parar O nome, eu já mora de mim pra dançar Vai lançar lá no carro, quem pode parar Um homem, eu já mora de mim pra dançar Vai dançar lá no carro, ninguém vai parar Um homem, eu já mora de mim pra dançar Vai lançar lá no carro, quem pode parar Amém, eu já mora de mim pra dançar Amém, eu já mora de mim pra dançar Vai lá, vai 8 mil voicesm, femme ha-jum vuze Amelhazinho, 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 amelhazinho E para a sala de casa, a galera massa, quem sabe essa mulher que cai É da 7 graus, bota no forrozão, viu? Ei, para saudar do forro de mim Não vem, Deus, vamos fazer essa outra, pode ser forro Chamando o que dizer Alô, Ivaldo Santos, o rei das teclas Seu convite foi garantido, a você não apareceu, viu, garota? Tamo junto, hein! Amém Ameiozinho, ameiozinho. aik. Ameiozinho 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 Obrigado viu. Ameiozinho Ameiozinho Puxa menina! Era um francesfato ali decline Chego pronta isso É um abração Essa música é da minha autoria viu Em breve nós está fazendo show com ela O nome da música é novinha viu Essa música é da minha nossa autoria viu Chama no piseiro Cê fala, cê fala É o som do teclado, é o som da guitarrinha Esse novinha, esse novinha É o som do teclado, é o som da guitarrinha Esse novinha, esse novinha É o som do teclado, é o som da guitarrinha Esse novinha, esse novinha É o som do teclado, é o som da guitarrinha Esse novinha, esse novinha O mundo tá dançando, é a dança do piseiro Todo mundo dança, cansa, cansa, eu amei Todo mundo dança, é a dança que eu quiser Todo mundo dança, cansa, cansa, eu rir Eu sou um teclado, eu sou minha guitarrinha Eu sou minha guitarrinha, eu sou minha guitarrinha Eu sou um teclado, eu sou minha guitarrinha Eu sou minha guitarrinha, eu sou minha guitarrinha Eu sou minha guitarrinha, eu sou minha guitarrinha E agora vai cantando, cantando assim, ó Puxa, menino E eu lembro, vai ser o lado do Brasil, papai Eu sou o meu Fala, vai ser o lado do Brasil, vai ser o lado Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o da guitarra Eu sou o do peinado, eu sou o do peinado Eu sou o do peinado, eu sou o do peinado E a galera que tá em casa, alô meu parceiro, Adriano, esse é a moral, dos garotos do Arrocha lá da Bahia, o cara é fera, temladista, profissional, ele não tá, tá nem madeira mesmo, e eu quero ver esse vídeo pra uma galera de casa, eu sei que cês tá sentindo, o nome da música é novinha, a música é novinha, eu quero ver esse ó, eu sou, e a galera que tá, vai, alvo esse mal, eu sou do teclado, eu sou da guitarrinha, se não ouvir, é se não ouvir, eu sou do teclado, eu sou da guitarrinha, galera, eu sou do teclado, eu sou da guitarrinha, galera, Eu sou do teclado, eu sou da guitarrinha, isto é papai, chame dizer, se for lá, não dá sangue, alô, você é o vireira, esse é o vireira, esse é o vireira, se não ouvir, estamos de novo, é se eu me falo perto da live, nós estamos de novo, hoje é daqui, hoje a live foi só eu sozinho, hoje o tecladinho sou do meu povo, Eu quero ver o senhor que tá somente, olha pra mim, faz sim, faz sim, faz sim, faz sim, faz sim. E aí, tá assim, começou aqui a galera, lembrando vocês, gente, que essa parada era passado, passado, mas como não deu pra nós fazer? Estamos resolvendo fazer hoje, com todos vocês no Facebook, assentemente com nós, viu? Fica à vontade, gente, é sabatão! O cara é tarde e meia O cara é madeira O cara não sabe O retinamento diz que ele tá muito quente O cara é estoura A mulher que eu tô com o meu nome É isso aí meu filho Tamo junto Lembrando um abraço aí Por Robos O Santo Galvão E a galera tá chegando Alô Didi Fica à vontade O Gabriel Adriano, meu parceiro lá Rapunel também tá lindo E o Valdo Santos O Rei das Teclas também É fera, é legal Semana 5 Como nós fizeram aqui no Paraná O Sabatão Noitão, calve demais Fresquinho Ah, acabou demais Então vocês que estão em casa vão assistir E outra Vai compartilhar aqui Para você também Vai compartilhar aí Para mais uma Se vai mais de música Vamos mais uma aqui Vamos ligar o paletão aí Se viram Alô Adriano, vim com o paletão do seu Arraninho ouve essa música Viu? Obrigado, galera Tamo junto Eu emprego A única coisa que eu tô aí pra fazer As músicas de outro aí Viu? Vamos, senhor Toma com o paletão Vai dançar Faz, senhor É, nação Essa próxima Vem, vamos, vamos Faz, senhor É, nação E vou ligar no carro Vou ligar no paletão O povo tá dançando E a galera quer dançar O povo tá dançando E 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 a galera quer dançar E vou ligar no carro Vou ligar no paletão O povo tá dançando E a galera quer dançar E o povo tá dançando 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 Faz, senhor É, nação E o povo tá dançando E a galera quer dançar Tá bom demais, tá bom demais Eu sou igual desde todo mundo, pai Tá bom demais, tá bom demais Eu sou igual desde todo mundo, pai Tá bom demais, tá bom demais Eu sou igual desde todo mundo, pai Tá bom demais, tá bom demais Eu sou igual desde todo mundo, pai Eu vou virar do carro, vou ligar meu paletão O povo tá dançando, minha galera quer dançar O povo tá dançando, a portão tem Fazer calor, hahaha, e a galera quer dançar Esse público tá no carro do recado, no barilhão O povo tá dançando, e a galera quer dançar A portão tá dançando, e a portão tem Fazer barranha, cryo, hahaha, e a galera quer dançar Tá bom demais, tá bom demais Eu dano por input, todo mundo faz Tá bom demais, tá bom demais Eu dano por input, todo mundo faz Tá bom demais, tá bom demais Tá que envolvendo meu lugar Tá bom demais, tá bom demais Tá que envolvendo meu lugar Tá bom demais, tá bom demais Tá que envolvendo meu lugar Isso é o Brasil Tá que a tua caseira, papai São João, tá que a gente roubada Simbora vai dançar Eu vou ligar meu carro, vou ligar meu caridão O povo tá dançando e a galera quer dançar Quem tá dançando e o povo tá contente Você tá tocando e a galera quer dançar Eu vou ligar meu carro, vou ligar meu caridão O povo tá dançando e a galera quer dançar O povo tá dançando e o povo tá contente Você tá tocando e todo mundo quer dançar Tá bom demais, tá bom demais Eu tô incomplente quando o mundo vai, tá bom demais, tá bom demais Dança aí, talvez, eu estou com uma pá E as alças da brasileira É tropical, chameu quente, o mais sonado do Brasil Chama, braço e maneiro, esse é o rei, aceita o rei Cê tá onde tá onde? Você quer a boca? O cara até é fera onde você quer lá Vamos assistir essa mais brosca aí, galera Chega, vamos chegando, vamos compartilhando aí Vamos lá, galera A boneca, a boneca brigada lá na live, ó Eita, isso viu? Cê tá onde as músicas? Chama o que eu fiz agora Cê tá onde as músicas? Fazer 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 Na verdade que eu não faço de violão, só tem um dano velho em um coração. E no meu pé de que ela se amarrou, e no final do frato brilho pra muito amor. Piri, 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 glade, prova que minha mãe é do meu chavete. Piri, 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 glade, só que eu ouro sem que eu me ameste. Piri, 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 glade, prova que minha mãe é do meu chavete. Piri, 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 glade, só que eu ouro sem que eu me ameste. Oh, não sei Mais um abraçado, mas vem Mais um abraçado Eita, rapaz Eu quero mais um, mais um Calma, tirador, botei papo Chegando nela Não lembro, não tem arido Para que a minha pesada E te amarra lendo Na minha mentira ela acreditou Na verdade que eu não passei o pião Só tem um erro velho no meu coração E no meu dediquete ela se amarrou E no final da praga vem a palma de amor Oh, piripiri, piripiri, piriguete Nova que me amou, não me deixa verde Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem que eu tenho nerd Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amou, não tem que eu tenho nerd Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem que eu tenho nerd Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amou, não tem que eu tenho nerd Piripiri, piriguete Só tem o amor, não tem que eu tenho nerd Eita, seu brinho Pra vocês em casa mesmo, sabe brincar, viu? Deixa eu aproximar você, cara Bola de música E a galera que tá agando aí, a galera Vem esse ponto aí Vem pra vocês Vai compartilhar o vídeo Um abraço a todos aí A galera que tá chegando agora, viu? É uma pessoa parecida Tipo assim, ó Fala mais música Fala mais música Só você fazer aqui, né? Lembram vocês Uma música da minha autoria que eu fiz Rapaz, já tem três músicas já acabadas, né? Quanto música Quanto música? Agora eu fiz essa semana Ah, muito assim Pra nós tocar aqui agora Vem se tem uma visão aí, foi igual a música Vamos lá Só na piseira A galera tá parecendo Vamos lá Chama no piseira mais um Só na piseira mais um Só na piseira mais um Música Vem se tem uma visão aí, foi igual a música Música Eu sou da roça, sou do mundo Sou do mundo Eu sou da roça, sou do mundo Sou do mundo Sou do vaqueiro, maluqueiro, vagabundo Eu sou da roça, sou do mundo Sou do vaqueiro, maluqueiro, vagabundo Pra onde eu chego, eu boto o patroa Pra onde eu chego, eu boto o patroa Joga o piseira, todo mundo quer dançar Joga a mão em cima e dá um play Vou te dar chegando, vou dançar o meio Joga a mão em cima e dá um play Vou te dar chegando, vou dançar o meio Eu sou da roça, sou do mundo Sou do vaqueiro, maluqueiro, vagabundo Eu sou da roça, sou do mundo Sou do vaqueiro, maluqueiro, vagabundo Aonde eu chego, eu boto o patroa Toca o piseira, todo mundo quer dançar Aonde eu chego, eu boto o patroa Toca o piseira, todo mundo quer dançar Joga a mão em cima e dá um play Vou te dar chegando, vou dançar o meio Joga a mão em cima e dá um play Vou te dar chegando, vou dançar o meio Chama no sol, menino A lua de riso, moreia, força, extra moral Obrigado, Vitor, Júlio, um abraço aí A de São Paulo, meu cara moral, meu Essa música, a Paula pediu, chora, não perdi Viu, olha, não remessa, não lembro Não deixei essa pra ela, nossa Pediu aí, chora, primeiro Aquela música, ela Eita, senhor, ele lançar, viu Mais uma Senhor, ele lançar, você ouviu Bora, baixe a música, vamos fazer a senhora Bora, baixe a música, vamos fazer a senhora Eita, senhor, menino Valeu, meu brother, obrigado mesmo, meu cara Esse é a moral Fica, amor, por favor, não diga Fica junto que contigo eu me amarro Pois perdeu, meu sabor que me atrai Só não é bom, se você diz que vai acordar Vou me espanhar, me dançar, só de novo Amor demais, eu cantei você Com o meu amor, ele riu E te abraçar, te beijar, te beijo Mas não é bom, se você diz que vai acordar Fica, amor, por favor, não te amo Fica, amor, por favor, não te amo Fica junto que contigo eu me amarro Com o gosto, achei o teu sabor que me atrai Só não é bom, se você diz que vai morar Vou me espanhar, vem dançar, só de novo Mas não é bom, se você diz que vai acordar Vou me espanhar, vem dançar, só de novo Mas não é bom, se você diz que vai acordar Vou me espanhar, vem dançar, só de novo Mas não é bom, se você diz que vai acordar Eu não sou eu, aqui no Brasil Rapaz, vem botar, rapaz Mas não é bom, se você diz que vai acordar Eu não sou eu, aqui no Brasil Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rapaz Baixinho, 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 baixinho Baixinho, baixinho Boa noite a todos Boa noite a todos Fica à vontade Estamos começando Agora a live aqui Para vocês O meu vizinho aqui O Samuel pediu calcinha preta Rapaz Olha o cara é fera Não vai tocar lembrando Para você Vou fazer mais um aqui Vamos dar um piseirão aqui agora Vamos levar um forrózão aí E a galera marca Marca o presença da galera do Facebook Vamos mais de piseirão aqui Vamos montar um forróbó isso aqui Chama o piseirão Vamos lá Vamos lá Mara balançarinho Simbora balançada ao vivo Simbora balançar ao vivo Simbora balançar ao vivo Simbora balançar ao vivo Mara balançar ao vivo Chama o piseirão aqui Mara balançar ao vivo E quando eu toque esse suinho É parqueia o cabará É o doceano De novo se ligar De novo se ligar Vamos toque esse suinho É parqueia o cabará É o doceano Se meu vizinho É o doceano 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 Vamos fazer bebê agora nos braços, uma hora em que eu vou fazer, não tem glória que é doente Vamos fazer bebê agora em que eu vou fazer, não tem glória que é doente Vamos fazer bebê agora nos braços, uma hora em que eu vou fazer, não tem glória que é doente Fala balançado, menino É tropical, chameu, o que é que vai chorar no Brasil? E quando eu tô nesse surto, eu vou pra ninguém ficar parado, quero ver se é doente Eu vou pra ninguém ficar parado, quero ver se é doente Se eu não fui Jungin, é aquela batida de fatadeiro,岡ado rolarão Vai jogar legal pra ouvir É aquela batida, do EB vírgula,岡ado e do岡ado rolarão Vamos fazer bebê agora em que eu vou fazer, não tem glória que é doente Vamos fazer bebê agora em que eu vou fazer, não tem glória que é doente Vamos fazer o que tem agora que é bebê Vamos fazer o que tem agora Mostrar o seu maluco e não vou fazer Ela me pede me pedir pra voltar A minha roupa ela não pode pra levar Ela me pede me pedir pra voltar A minha roupa ela não pode pra levar Vou sair de carro não, meu apoiado Vai! Vou sair de carro não, meu apoiado Vou sair de carro não, meu apoiado e gatinho Que quer beber, vai! Vamos fazer o que tem agora e quero ver Vamos fazer o que tem agora Mostrar-se o maluco e não vou fazer Agora quer beber Vamos fazer o que tem agora e quero beber Vamos fazer o que tem agora e quero ver Vamos fazer o que tem agora Mostrar-se o que tem agora Chega assim Voltando o piso E essa história passou É bom demais, senhor De novo, senhor E quando eu toque esse swing é pra ninguém Pra parar, até a vez será perfeito Se não se mudar E quando eu toque esse swing é pra ninguém Pra parar, até a vez será perfeito Se não se mudar É na batida do fantástico do sol É na batida do fantástico É na batida do fantástico É na batida do fantástico E a galera de casa canta É bom demais E agora é marcado que eu tenho ligado Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora Mas para a senhora eu não vou fazer E agora é que é beber Vamos fazer bebê agora Vamos fazer bebê agora Eu tenho a missão oral Baixo, baixo, baixo Acho que agora não lembra Pode gritar no fantástico Pode gritar no fantástico Se não vai que é baixinho Eu sou E a galera da casa canta assim Quando morrou Agora é assim que eu não vou Vamos falar de que é beber A galera fala assim Quer beber Vamos fazer bebê agora e 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 quer beber É tão pequeno chama de nocê É tão pequeno chama de nocê É tão pequeno chama de nocê É tão pequenoן É tão pequeno chama de nocê É tão pequeno chama de nocê Fica grandinha, quando veja meu bem Fica alucinada, quando eu te deixo mudar Pode chegar em casa, nasce seu marido Fala bem na gente, eu não ouvi Boa de sangue dentro da sua Mentirado, sou esse cara que eu venho a sou eu O mundo da cama, seu desejo é eu Seu arredor, pegadão, me garante a mão O que é seu prazer? Mentirado, sou esse cara que eu venho a ser eu O mundo da cama, seu desejo é eu Seu arredor, pegadão, me garante a mão O que é seu prazer? Não existe amor Esse cara que eu venho a ser eu Esse rapazinho, o avião, me garante a mão Mentirado, procura quando tá com desejo Fica uma olhadinha, quando veja meu beijo Fica alucinada, quando eu te deixo mudar Volte chegar em casa, abraça seu marido Fala bem na gente, eu não ouvi Boa de sangue dentro da sua Mentirado, sou esse cara que eu venho a sou eu Bom, 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 bom. Não tem essa prazer que não existe amor Fica molhadinha, bota um beijo no meu peito Fica alucinada, bota um beijo no mar Quando chega o caso, abraça o seu marido A homenagem me ouve Amor é sanguíneo do nosso mar Mentiroso, não é ficar aqui, não é ser eu Mora, como sempre seja eu Se a palavra é pegada, não é meu cabelo Vem a se fazer Mentiroso, não é ficar aqui, não é sou eu Mora, como sempre seja eu Se a palavra é pegada, não é meu cabelo Vem a se fazer E a galera de casa vai cantar comigo Não tem que dizer, não, aí ó É a galera da sala, hein, bota Vamos ver logo aí, ô Para você, mentiroso, né Olha assim, ó E a galera de casa vai cantar assim, naquele estilo, viu Bora pra cima, bota Vem, ó Mentiroso, não é ficar aqui, não é só eu Mora, como sempre seja eu Se a palavra é pegada, não é meu cabelo Vem, ó Mora, como sempre seja eu Não tem que dizer, não é ficar aqui, não é só eu Mora, como sempre seja eu Se a palavra é pegada, não é meu cabelo Vem, ó Mora, como sempre seja eu É tropical Chamei o quente É tropical É tropical Chamei o quente Só mais uma Vem, ó Vai, mais uma Vai, mais uma É más uma Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fala dançando ao lindo E quando tô sazinha, eu não consigo também Vou para a parela, vou para a parede Não precisa olhar que não precisa ver Sou marido, eu vou correr Quando eu não chego, eu boto pra durar Que tá no caminho, a gente tem lá O povo tá me seguindo, o povo tá matando Fala dançando ao mundo pra dançar Agora já chegou na quarentena O povo tá me seguindo, o povo tá me seguindo Na quarentena, vou dançar com a roda Quando eu não tenho uma parede Que já me lembrou, que já me lembrou Tô tocando agora, todo mundo quer o pai Ela já chamou, como mãe O povo tá dançando, eu fizendo Eu toco na corral, que eu vou dançar Fala dançando ao mundo pra dançar A gente tá dançando, eu fizendo A gente tá dançando ao mundo pra dançar A gente tá dançando ao mundo pra dançar Eu toco no meu desejo, todo mundo quer dançar O povo tá chamando, todo mundo quer cuidar A gente tá dançando ao meu desejo Eu toco no meu desejo, todo mundo quer dançar Eu toco no meu desejo, todo mundo quer dançar O povo tá dançando ao meu desejo, todo mundo quer dançar O povo tá trocando e a galera grança A gente tá ligando e o fomenta começou Todo mundo vai ver a visão que não sou Agora o rezerro é o teu povo pra ver Todo mundo vai jogar O de energia, o povo pra lutar O povo tá dançando e o briserro vai gritar A gente já dançou e o povo tá doido A gente tá rojando e a galera grança A gente já reserva e o povo distante A gente tá focando e o briserro vai gritar Eu tô perto agora do meu coração Quem te tá dizendo, eu me sei, vem aí Quando eu tô brincando, eu vou fazer Não vou desculpar, não vou desculpar Não vou desculpar, não vou desculpar Já mesmo eu tô dizendo que é uma velha criança Deixa eu me dizer que a gatinha quer me saber Para a balançar, tá bom Rapaz, o risco tá bem assim, né Com razão, pegada boa Esse é a moral, tamo junto Agora vou mandar uma música ali da minha autoria Música é nossa, hein, viu? Essa toda, moleque, tá bom Chama assim, ó Essa música é nossa Ó, viu, meu pai? Eu sou da roça, sou do mundo Sou o vaqueiro, o maloqueiro, o vagabundo Eu sou da roça, sou do mundo Sou o vaqueiro, o maloqueiro, o vagabundo Aonde eu chego, eu boto pra atorar Toca o pizeto, o mundo quer dançar Aonde eu chego, eu boto pra atorar Toca o pizeto, o mundo quer dançar Joga a mão pra cima, que tal, vem? Vou chegar chegando, vou dançar o bem Joga a mão em cima, que tal, vem? Vou chegar chegando, vou dançar o bem Eu sou da roça, sou do mundo 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 Sou do baqueiro, o maloqueiro, o vagabundo Aonde eu chego, eu boto pra atorar Toca o pizeto, o mundo quer dançar Aonde eu chego, eu boto pra atorar Alô José Carlos, esse é parceiro Esse é o José Olímpico Vai São Paulo, viu? É, parceiro Alô José Carlos, esse é o José Olímpico Eu sou da Rosa Azul Sou vaqueiro, maloqueiro, vagabundo Aonde eu chego, eu boto pra morar Toca o piseiro, todo mundo quer dançar Aonde eu chego, eu boto pra morar Toca o piseiro, todo mundo quer dançar Joga a mão em cima e calma Eu sou da Rosa Azul Sou vaqueiro, maloqueiro, vagabundo Eu sou da Rosa Azul Sou vaqueiro, maloqueiro, vagabundo Sem grau, maloqueiro, vagabundo Essa é a maçã da sua mais dançada, mais um, mais um Bom, parou, meu filho Gente, boa noite a todos Eita, rapaz, o negócio aqui tá... Tem que parar um pouquinho, né, senão o bicho perde Nós tá igualmente quanto a gente for rosa, viu, que é sem parar, viu, gente Lembrando vocês, a gente resolveu fazer essa live hoje aqui, viu, gente Só mesmo pra brincar mesmo, né, pra não ficar parado Logo mais, passando essa quarentena aí, né, com a fé e Deus, nós estamos de volta, né, com a fé e Deus Mas não sei quando, né, não sei, o ano que vem Agora tá moiado, velho É isso aí, viu, gente A galera marcando presença ali, assistindo ali, ó Tô no Bonfim, obrigado, meu filho, tamo junto, viu É isso aí, meu brother Aê, a galera tá assistindo ali, viu, rapaz Vamos, balançado Rapaz, vamos piseiro aí, viu Próximado, velho, tá organizando aqui, o bicho é esse tecladinho selvadeiro, viu Vamos mais música O negócio tá fazendo uma paladinha aqui, mas a gente também já Solta o piseiro Ô, tá vendo assim, valeu Rapaz, o tecladinho tem uma canceta agora Canceta não Já vai, tem que ter um violão aqui, brinquete, vai Pra que Deus consegue tocar, viu Aqui só tá Eita, rapaz, só pra brincar Olha lá, olha lá, olha lá É igual o Chavo, viu Ele tá igual o Chavo Ah, tem a música do Chavo aí, de cada um do Chavo Tá vendo aí, vocês, irmão O cara é moral, o cara é moral Eu sou da roça Eu sou do mundo Eu sou da galera Lembrando vocês, é um obrigado aí A galera aí marcando presença aí Assistindo essa live com nós, viu gente Boa demais Vamos lá de música aqui Chama no piseiro Põe esse violão lá, Chavo Senão você vai O Chavo chegou pro violão agora, viu O bicho é Aí tem o cara com teclado e violão O bicho é madeira, viu gente Esse cara é tocador demais O bicho é fera Você falou de música? Chama no piseiro aí, viu Rapaz, o negócio tá bom Chama, papai Eita, rapaz Lembrando a galera que Hoje era pra vir Os parceiros da gente Fazer uma participação com nós aqui Mas não veio não, viu Os caras Não deu pra eles virem Mas em breve Eles estão de volta aí Com nós aí, viu Pisadinha do momento Pinho Castro Inivaldo Santos Os caras são fera, viu Mas valeu, gente Vamos mais de piseiro, viu Deu um momento Que o meu parceiro Tá ajeitando ali Logo ali, viu Enquanto ele ajeita Eu vou mandar um piseiro Aqui pra vocês No teclado Vou ver se eu faço, né É Gente, é só brincando mesmo, viu Segura a próxima Inivaldo Enquanto eu ajeito aí Eu vou tocar aqui Na casa da vizinha Na sala Na sala Na sala Na sala Não vou deixar o que é daqui Falar Vai fazer uma piseira aqui Eu lembro pra vocês, gente Que eu nem sei tocar, viu Mas a gente tem que inventar um pouquinho Pra brincar um pouco Olha lá, galera Rapaz Bota aí Tem um like ali, olha Gente, eu não sei tocar não Só tô brincando, viu Se fazia Vamos fazer essa música Eu tenho que fazer aqui, viu Só tô brincando, menino Um gênero Que a existência é legal Tá ligado? Tchau Vai Uuuuh A CIDADE NO BRASIL Eu quero ouvir É cancela, é cancela Eu vou dar gatinho, me espera na cara Na cara de uma mãe Aí o vídeo todo começa a bater Aí eu vou se falar com a vontade de ler É o meu saco É o meu saco Na casa da vizinha Eu quero ouvir o meu saco Eu vou dar gatinho, me espera na cara 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 Esse lugar é um lugar de paz, meu filho Rapaz, esse lugar é um lugar de paz Eu vou dar gatinho Para o meu saco Para o meu saco Para o meu saco E essa coisa vai vir Eu vou dar gatinho Na casa da vizinha Paria na sala Na sala Na sala Pegando a vizinha Pega na cara Na casa da vizinha Eu vou dar gatinho Rapaz, esse lugar é um lugar de paz Eu vou dar gatinho Na sala Na sala Na casa da vizinha Pegando a vizinha Pega na sala Para a sala Na sala Pegando a vizinha Pegando a vizinha Pegando a vizinha Aí eu vou dar gatinho Baixo de vai I vou que halide Eu vou dar gatinho Pegando a vizinha Na sala Pegando a vizinha Eu vou dar gatinho Pegando a vizinha ? Claro Agora eu vou dar gatinho Ai soldado Eu voularenas As fürchuda error E uma sala Pegando a vizinha Pegando a vizinha Tai your Hai ämä Vai mudar demais, Bruno! A porta do piranete tá agora aqui, olha. Conta mais alto que você, ó. Vamos botar a cidade dela, viu? Cuida todo de cima aqui, ó. Conhece também trilha elétrica, ó. Chama com a sucessão oral, ó. O cara vai cantar seu pão no alto, viu? Ah! A bala é... Me vai ficar rindo aqui, viu? Caralho, senhora! Paradíssima ajuda! Tá quebrado a cabeça! Ah, de mim, tchau! Tá com saudade de mim! Saudade dos meus beijos! Esse tempo eu vou cantar feio! Tem que apagar de sujeito! Volta aqui pro maldinho! Esse tempo eu vou cantar feio! Tem que apagar de sujeito! Volta aqui pro maldinho! dearl! Óh, oh, 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 oh! Dinwayo Alô, amiga, essa é a moral, viu? Ela vai cantar no triboeléfica mesmo Jogando o piseiro Esse tempo, a gente joga um jeito Dentro de uma pezinha sujeita Bota a brincadeira Esse tempo, a gente joga um jeito Dentro de uma pezinha sujeita Bota a brincadeira 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 Amém. 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 mesmo cara, ele tava aí dentro da sua amestima né, mas que legal, e ele tá sentindo lá no meio cara, olha o que vocês veem, o bichinho tava ali, ó, é bora, você vai ver cara, ele tá, ele tá, ele tá sentindo, ele gosta, ele gosta de brincar, eu não sei gente, vem em casa mesmo, só tá brincando, viu gente, simbora no piseiro, alô, o ilha tá ligado ali, viu, pra simbora, o ilha tá ligado, tá, simbora no ilha, tá ligado, tá, o ilha santo, simbora no piseiro aí, vamo lá, simbora, babassa, e essa música, senhora, se bora balançado, vamo pro piseiro daqui a pouquinho, viu gente, tem música nova, aquela música, tô mal, tô mal, depois que ela se põe, sem deixar me derrubar lá de voo, vamo pra casa e chamar no bebê, e eu sonhei tarde em ter, tô mal, não levanto nem pra tomar banho, uou, uou, é isso, gente, só brincando, vamo abraçar, vamo abraçar, vamo assim, hein, Eu aproveitei uma hora de procurar Mas hoje não é meu dia de sol Às vezes eu vou no meu celular Quando eu fiz em mim, eu vou no meu celular Quando eu fiz em mim, eu vou no meu celular Quando eu fiz em mim, eu vou no meu celular Só pra virar gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina o amor Como é que faz pra te crescer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina o amor Como é que não é meu celular Já que me ensinou a sofrer Já que me ensina o amor É pra dançar, eu vou no meu celular Já que eu me ensino a perder, já que eu me ensino a sofrer Me ensina, por favor, como é que mais pra te esquecer Já que eu me ensino a sofrer, me ensina, por favor, como é que mais pra te esquecer Simbora para nós para os salvos, e certo no Brasil Simbora para nós para os salvos, e podem se parar no Brasil Simbora para a turma no Brasil Más vayinga no mundo não é meioowiado só Achei só falta no meu celular Todas eu sei nos como é que pode Você me tirou o coração Fazendo o que te manda bem O amor não faz Só brilha de amor Amor Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor Faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor Faz pra te esquecer Faz pra te esquecer Mas se você não chama a França que vai acontecer Faz pra te esquecer 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 Meio de lua Meio de lua Despação vazia Chama-lá, Zé Meio de lua Meio de lua Meio de lua, Zou Fazer uma barriga, meio de lua Eu vou usar a solarização O seu é, o seu é minha intenção Nossa combina a terra não ligar Fazer me falta A rua que tem que passar Que minha louva 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 Estou no Brasil para dançar, mas fica sucesso agora Sim, bom! Muito bom, roda, arrasada E todo mundo dançando, amém, polim E quando eu tô batalhando, canto E quando eu tô dançando, eu tô dançando 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 Não quero ver que isso que elaicsão O modelo que eu quero A��a são pra nós Que isso não se for pra mim Tudo roda ou mais a nada Boa! Música 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 Renato, agora vamos fazer comercial aqui agora, olha aí, fazer agora a, olha só aqui do supermercado, tudo barato, agora eu vou sentar um pouco aqui, tô cansado aí, agora você vai sentar pra água aí, olha aí, ô rapaz, olha, o negócio aqui é bom, eu gostei de ter torneira agora, olha aí, olha aí, eita, negócio esquisito da porra aí, olha 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 E é isso aí, galera A gente já tá parando a live Mentira, nós tá começando agora Nova Estereção Apresenta Eita, mano Eita, mano É bom demais, Júnior Deixa aqui Oi Segura, segura A gente fala não tem mais nada a ver A gente tá dizendo Nós somos um poder Tô com saudade da minha xeraza Bora tacar a boca no violão agora Rapaz, não viola não? Vixi Vixi É, papai Peraí, peraí Vixi Chora, maçã Teu refúmio agora se transforma em lagrima Eu me sinto Você fala assim Tem uma música aqui Eu me pedi pra fazer pra ela A música Chora Não Bebê Só que a gente não tem o repertório Eu lembrava quando a gente fazia forró No barquinho de areia A gente fazia aqueles forrós É, assim, o pediu Essa é a música, mano Mas hoje aumentou muito a piseira Aí o arrote a gente esqueceu um pouquinho, né A música assim É... Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te vai sofrer É mais ou menos assim É, assim, a veré Chora não quer madeira Chora não é madeira Isso é bom Viu? Vamos soltar o piseiro Que o povo quer Por favor Pega a piseiro Pega a piseiro Pega a piseiro Aquela música lá do Tato Tato, mas não pega A pessoa, a pessoa, a pessoa A pessoa, a pessoa A pessoa, a pessoa Silvão Silvão Como é que eu quero curar? Aí, meu piseiro É mais ou menos assim, vai Eu vou fazer pra mim A pessoa, a pessoa Silvão 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 O povo já dizendo Tem meio da pecada O povo tá dizendo Que o piseiro tá tocando E a gente tá fazendo Erução Calgando Salta, salta, salta Salta, salta Então O povo já dizendo Que eu vou fazer Corró Hoje eu tô metido E o galera Dão seu sol Todo mundo agora Mesmo tá fazendo E a galera Me dizer Eu vou chamar Na atenção Que a gente aí O Piseiro É faltado O povo tá dizendo Que o piseiro E aí 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 Hava de Cynhas, aia in Valho de Cac bicicleta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, tchau. Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Música Música Música